Muito interessante esse louvor que a gente acabou de cantar, ele diz a único, o nome dele é esse, a único, e a letra diz a único que é digno de receber a honra, o louvor, a força, o poder, digno de receber a adoração. Olha só que coisa importante, ele não disse que esse Deus que a gente está louvando, esse Jesus que morreu e ressuscitou, é uma das nossas opções, a gente acabou de cantar que ele é a única opção, e a Bíblia confirma isso pra gente. O próprio Senhor Jesus, quando conversava com os discípulos, ele ensinava as pessoas, em determinado momento ele disse assim, eu sou o caminho. Existe um ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Deus, mas a Bíblia não concorda com esse ditado popular, quando ela diz, eu sou o caminho. Jesus não disse, eu sou um dos caminhos. E outro ditado popular também diz assim, cada um tem a sua própria verdade, o que é verdade pra mim pode não ser verdade pra você, isso se chama relativismo. E hoje a gente vive numa sociedade relativista, e a gente tem, cada um tem a sua verdade. Você não pode desmentir determinados absurdos, sob risco de ser até processado, mas Jesus também não concorda com isso, a Bíblia também não concorda com isso, porque Jesus disse assim, eu sou a verdade. E Jesus conclui dizendo, eu sou a vida, e ninguém vai conseguir chegar ao Pai se não vier por mim. Por que que isso é importante? Nós vivemos em um estado laico, o que que significa isso? Nós vivemos em um estado onde a expressão religiosa é livre, você pode cultuar a quem você quiser, ao que você quiser, você pode dar declaração de fé em qualquer local, você não pode ser perseguido, preso, impedido de fazer isso, de manifestar, de revelar a sua fé. Não existe nenhum tipo de opressão contra a nossa fé, o estado é laico, é livre para a expressão de fé. Mas, mesmo a gente tendo essa liberdade, oi Jorge, Pai que Senhor, meu irmão, Deus abençoe. Mesmo a gente tendo toda essa liberdade de fé, a gente precisa ter uma referência do que Deus nos orienta. Sabe por quê? Porque na Bíblia, o Senhor Jesus, em determinado momento, foi questionado por religiosos. E os religiosos falaram, olha Senhor, aconteceu isso, 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 lá na eternidade, como é que vai ser? Ele disse assim, vocês erram por não conhecer as escrituras, ou seja, por não conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, e nem o poder de Deus. Deus, duas coisas que nós precisamos conhecer, a palavra de Deus e o poder de Deus. O estado laico é a coisa mais maravilhosa que a gente pode ter. A gente tem liberdade de botar uma caixa na praça, fazer o culto, pessoas que não vão à igreja, que não sabem nada de Bíblia, acabam aprendendo a Bíblia aqui, porque a gente vai falando versículos, a gente vai contando as histórias. O estado laico é a coisa mais linda que nos foi oferecida na nossa Constituição. Mas tem também os seus riscos, porque a gente pode errar o caminho. A gente tem liberdade para seguir o caminho que quiser, então a gente pega o ditado popular e aplica na nossa vida. Todos os caminhos levam a Deus, então eu vou por esse caminho aqui. Só que se Deus for dar uma palavra para a gente, ele vai dizer como ele disse para aqueles religiosos, vocês estão no caminho errado por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus disse assim, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Jesus disse que a porta que leva a vida eterna é estreita e o caminho é apertado. Ou seja, não é tão fácil receber a vida eterna quanto o ditado popular diz. O ditado popular diz que todos os caminhos levam a Deus, então não interessa o que você esteja seguindo, o que você esteja fazendo, porque vai ter um final feliz. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não conseguirão. Muitos de nós temos fé em Deus, mas temos fé em um Deus que não pode nos contrariar. A nossa fé em Deus é baseada muitas vezes como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Eu esfrego aqui e falo, Senhor eu tenho três desejos, eu vou orar, o que você quer? Eu tenho três desejos. Moisés, ora por mim, o que você quer receber? Eu tenho três desejos. Eu estou encalhado, eu preciso arrumar um relacionamento sério com uma pessoa que tem uma boa renda para me dar uma boa vida. Eu estou todo doente, eu quero cura, eu quero ficar saradão, bonitão. Eu estou desempregado, eu quero emprego, quero renda, quero dinheiro. Aí eu vou dizer para você uma palavra. Não tem nada de errado você pedir a Deus que te conceda bens, condições de viver bem nessa vida. Não tem nada de errado. Mas em determinado momento, o Senhor Jesus disse assim, o que adianta a gente conquistar todas as coisas boas do mundo se a gente perder a nossa própria alma? Se a gente perecer no final? Nós temos vários caminhos. O ditado popular diz assim, todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia diz que não, já falei isso para vocês. A Bíblia diz que não. Então, quando a gente tem interesse nas coisas materiais, a gente pode seguir qualquer caminho. A gente segue o caminho do casamenteiro. Ah, eu estou aqui servindo a Deus porque eu quero casamento. A gente segue o caminho do protetor. Ah, a cidade está muito perigosa, então eu preciso de proteção. Então eu vou seguir por esse caminho aqui. Você pode ter vários tipos de buscas no seu interesse espiritual. Mas quando se trata de salvação, você pode querer e pode conseguir o que você quer, em qualquer caminho. Mas quando se trata de salvação, você e eu só temos uma opção. Ou a gente vem por Jesus, ou a gente vai ficar de fora. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente se arrepende dos nossos pecados e recebe Jesus em nossas vidas, a Bíblia diz que o nosso nome está escrito lá no livro da vida. Existe um livro. Lá, não sei como é que é, mas a Bíblia relata isso. E lá no final a Bíblia diz assim, que os livros foram abertos e as pessoas foram julgadas de acordo com as coisas que estavam escritas nos livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E se alguma pessoa não foi achada escrita no livro da vida, presta atenção nisso, olha que coisa séria. Se a pessoa não foi achada escrita no livro da vida, ela vai ser lançada no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. É a pior coisa que pode acontecer com a gente. Sofrer o dano da segunda morte, onde a Bíblia diz que há um lago que arde como fogo e enxofre. Ali será atormentado de dia e de noite para todo o sempre, sem que haja descanso. Foi por isso que Jesus veio, para nos livrar dessa ira vindoura, desse castigo eterno, que o próprio Deus vai derramar sobre as pessoas que recusarem a Jesus. Então, se você ainda não se comprometeu com Cristo, eu quero fazer o apelo que você faça isso agora mesmo. Se você se desviou da fé por qualquer motivo, eu quero fazer um apelo a você que volte para Jesus agora mesmo. Peça para ele, Senhor, que o meu nome esteja no teu livro, no livro da vida, para que eu não sofra no lago que arde como fogo e enxofre. Não basta ser uma boa pessoa, muitas pessoas pensam que irão se salvar no final da vida por serem pessoas de bem. A Bíblia diz que nós somos salvos, é pela graça. Graça é um favor, um presente que Deus nos oferece, sem termos feito nada para merecer. E esse versículo diz também, a salvação não é pelas boas obras, não é pelos nossos esforços, não é pelos nossos méritos. Sabe por quê? A Bíblia diz, para que ninguém tenha como contar vantagem diante de Deus. Se eu chegasse no céu por ser um cara legal, eu podia chegar lá no céu e falar assim, cara, eu sou bom mesmo, né? Então, Deus não vai deixar ninguém entrar no céu por ser um bom pai de família, uma boa esposa, uma boa mãe de família, um bom filho, um bom vizinho, um trabalhador. Não é isso que leva para o céu. Só vai entrar no céu aquele que entrar pela porta e Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por outra parte, será considerado ladrão e salteador. Então, eu vou pedir a você, que você também não concorde com esse ditado que todos os caminhos levam a Deus. Não concorde com isso, assim como a Bíblia não concorda. A Bíblia diz que debaixo do céu, todo mundo está debaixo do céu. Olha para cima aí que você vai ver o céu. Debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nós só podemos ser salvos mediante ao arrependimento e ao compromisso público com Jesus, recebendo-o em nossas vidas como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Aí você vai pensar, mas qual igreja que eu vou? Você não falou o nome da igreja? Eu não falei de propósito. Porque em nenhum momento a Bíblia diz que é ir para a igreja que vai salvar você. Mas é o se arrepender, é o se comprometer com Jesus. É o pegar a palavra de Deus e colocar dentro do coração. Porque muita gente está indo para a igreja e está louvando, levantando mãos. E o Senhor em determinado momento disse assim, Não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus. Só vai entrar no reino dos céus aquele que colocar em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Então, o fato da gente crer em Deus, da gente ser pessoa boa, da gente ser religioso, não nos torna aptos para entrar no reino dos céus. A única maneira que nós temos de vivermos na eternidade com Jesus é se aceitarmos o seu sacrifício, se nos arrependermos dos nossos pecados, se recebermos ao Senhor Jesus pela fé em nossas vidas, como nosso único e suficiente Senhor e Salvador pessoal. E eu vou dizer para você, O mesmo Jesus que ouve orações, que perdoa pecados, que salva pecadores em um culto na igreja, quer ouvir a sua oração, perdoar os seus pecados e salvar você agora mesmo. Esteja você sozinho ou acompanhado, esteja você disponível ou ocupado, basta que no seu coração você busque ao Senhor, porque a palavra diz, você vai me buscar e vai me encontrar quando me buscar com todo o seu coração. E eu convido a você que busquemos ao Senhor agora mesmo, com todo o nosso coração. Eu vou estar orando e se você quer voltar para Jesus, se você quer que seu nome esteja escrito no livro da vida, se você quer receber a Jesus em sua vida agora, você vai ver uma coisa que você pensava, eu tinha que ir na igreja para fazer isso, você vai descobrir que não precisa estar em uma religião para fazer isso, mas você precisa ter uma vida na presença de Deus. Você precisa se comportar aqui na praça como se você estivesse na igreja, sem falar palavrão, porque na igreja a gente não xinga, sem tornar todas, sem virar todas, sem ficar doidão, porque quando a gente vai na fé, na igreja, na religião, a gente não fica doidão. É isso que Deus quer da gente, vivam aqui fora, tragam aquele reino, aquela adoração que vocês fazem lá dentro, tragam isso aqui para a vida de vocês aqui fora. Aí, o marido não vai destratar a esposa, o filho não vai desobedecer o pai, porque dentro das nossas igrejas, todos nós somos tão bonzinhos, existe até uma história que diz de uma criança que se dirigiu ao pastor e falou assim, pastor, deixa a gente morar aqui na igreja. Aí o pastor falou, mas morar na igreja? Ninguém mora na igreja. Por que você quer morar na igreja? Porque meu pai é tão bonzinho quando estão aqui na igreja. Ou seja, quando a gente está na igreja, a gente não fala palavrão, a gente não quer beber bebida alcoólica, a gente não quer fortalecer vícios, a gente fala educadamente. O reino de Deus, o segredo do reino de Deus é trazer essa vida que a gente coloca em duas horas, uma hora e meia dentro da igreja, trazer aqui para fora e viver aqui no nosso local de trabalho, na nossa escola, na nossa caminhada diária com os nossos parentes, vizinhos e amigos, que sejamos as mesmas pessoas, que nós somos quando a gente vai a um culto. E se você entendeu que precisa de Jesus para ter a vida eterna e quer recebê-lo agora, eu vou pedir a você que olhe para mim. Faça exatamente esse movimento aqui. Coloque a sua mão no seu coração discretamente aí com os olhos abertos, mas o coração ligado no Senhor, nós estaremos orando. Não perca essa oportunidade. A Bíblia diz se hoje, não amanhã, não mais tarde, não depois, mas se hoje, você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração. Endurecer o coração é dar qualquer justificativa para não se comprometer com Jesus exatamente agora. Pode ser uma justificativa gentil, pode ser uma justificativa grosseira, mas existem várias maneiras de dizer não para Jesus. Não pegue nenhuma delas, mas diga, sim, Jesus, eu quero. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o teu nome pela tua graça, amor, bondade, misericórdia, cuidado que tem nos cercado. Muito obrigado pela oportunidade que temos de cultuar ao Senhor. já pela manhã em praça pública, muitos de nós não sabíamos que estaríamos cultuando a ti aqui na rua hoje pela manhã, mas foi um plano do teu coração, foi algo que brotou do teu coração e o Senhor nos concedeu essa graça. E nesse momento que oramos, é o momento de nos comprometermos com o teu Filho Jesus pela fé, pedirmos o teu perdão. Então pedimos, Senhor, que perdoe todos os nossos pecados, nós confessamos a ti, nós somos pecadores e sem o teu Espírito Santo para nos fazer arrepender dos nossos pecados e nos conceder fé para assumirmos um compromisso com Jesus. Nós não conseguiremos receber a tua salvação, o teu perdão. Então pedimos, Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito Santo porque a tua palavra diz que quando o teu Espírito Santo vem, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, a tua palavra diz que quando o teu Espírito Santo vem, ele nos conduz a toda verdade, ele nos faz lembrar de tudo que o Senhor Jesus nos ensinou. Então te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados e os nossos nomes estejam escritos no livro da vida para que possamos gozar a eternidade contigo na tua glória quando terminarmos a nossa passagem nesse mundo. Senhor, nós rogamos pelas nossas famílias, pelos nossos parentes, amigos, próximos, por aqueles que nós amamos que também precisam de um encontro com teu filho Jesus. Senhor, envia ceifeiros para tua Seara, cria maneiras, Senhor, para que os nossos parentes, para que os nossos queridos, nossos amigos possam ouvir e crer na tua palavra. Senhor, nós precisamos de ti, sem ti nós nada podemos fazer. livra-nos, ó Deus, das cadeias que nos prendem a esse mundo, livra-nos, ó Deus, da paixão pelas coisas carnais, livra-nos, ó Deus, das manias, dos vícios, para que possamos buscar a tua presença. Nos dê desejo de ler a Bíblia, nos dê desejo de orar ao Senhor e de anunciar o teu nome aos nossos queridos, a todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de nós, Deus abençoe as nossas famílias, a nossa cidade e se você orou para pedir a Jesus para entrar na sua vida, não deixa que ele vá embora mais não, não deixa que nada roube a sua vida com Deus, tá bom? Nossos nomes escritos no livro da vida, o maior presente que nós podemos receber é graça, é favor não merecido e nós devemos guardar isso como o maior tesouro do nosso coração. Eu vou terminar por aqui, eu tenho outros afazeres, mas Deus vai continuar com vocês se vocês não o abandonarem. Ele disse assim, buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. A paz do Senhor, um bom dia Guapimirim em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.